O acidente foi na tarde desta segunda-feira na rodovia PR-280. O motorista deste Ford Escort Placas de Galvão Santa Catarina, Versi Fagundes, 40 anos, perdeu o controle da direção na região dos parques eólicos, saiu da pista e colidiu em algumas árvores. Luiz Altair dos Santos, de 42 anos, estava de carona no carro. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O condutor foi conduzido pelo SAMU para o Hospital de Palmas. O corpo de Luiz foi desencarcerado e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. O corpo de bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual de Palmas também prestaram atendimento à ocorrência.